A comentarista Denise Campos de Toledo foi ao Rio de Janeiro para uma entrevista exclusiva com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos conferir um trecho desse papo que a Denise teve com o ministro da Economia. Agora, e esses problemas recentes relacionados às queimadas, à posição do Brasil, preservação do meio ambiente, isso vai ser colocado agora na Assembleia da ONU. O presidente Bolsonaro quer passar o recado. O senhor está participando do que ele pretende falar. Te preocupa essas iniciativas do exterior de ir contra a cor da União Europeia e Mercosul, fundos cobrando uma posição clara do Brasil em relação ao crescimento? Olha, de novo a mesma coisa. Quem traça o destino do Brasil são os brasileiros. Se nós fizermos a coisa certa, retomarmos nossa dinâmica de crescimento, seguimos aperfeiçoando nossas instituições democráticas, como estamos fazendo, tem uma queixa completamente infundada aí, está reduzindo o espaço democrático do Brasil. O que é isso? Reduziu isso. Quem está com um pouquinho de menos espaço democrático é a social democracia, porque só ela que mandava. Ela tinha 100% do espaço democrático. Agora, liberais e conservadores se uniram e ganharam, por 55%. Então, o espaço democrático da social democracia diminuiu mesmo. Ela tinha 100%, agora tem. Tinha uma hegemonia social democrática. Nós éramos prisioneiros cognitivos da social democracia. Quer dizer, você vai para o buraco, é como é a Venezuela, vai para o buraco sorrindo. Está feliz, porque é o socialismo bolivariano do século XXI. Você faz alguns discursos vazios, vai para o buraco, mas vai feliz. O Brasil estava assim. O Brasil crescia 7,5%, passou para 5%, passou para 2,5%, passou para 0%, mas todo mundo feliz. Todo mundo se autocongratulando. Os governos eram muito virtuosos, eram os melhores governos. Nós jamais tivemos governos tão bons. E o Brasil parando. Então, essa complacência com o desempenho econômico medíocre é o que a população falou. Olha, tem muito crime, tem muita violência e a economia não cresce. Vamos trocar o governo. Foi isso que aconteceu. Aí entrou uma aliança de conservadores com liberais, uma aliança de centro-direita. Aí começa a mensagem daqui, de quem perdeu a eleição, e ao invés de entender que uma democracia saudável tem dois lados, é começar a dizer que o Brasil está queimando as florestas. Ora, o desmatamento e as queimas de florestas estão na média dos últimos 14 anos. Mas aí você fala, não, o Bolsonaro está queimando toda a floresta amazônica. Aí está reduzindo o espaço democrático brasileiro. Ele toma facada e quem está reduzindo o espaço democrático é ele. Quer dizer, aí você começa a não entender. E essa mídia leva essa notícia lá para fora. Lá fora, aí começa todo mundo a dizer, o Brasil está mal, vamos parar de comprar produto porque eles estão queimando a floresta. Isso não ajuda o Brasil. Agora, dito isso, eu compreendo. É um direito deles. E como é que o Brasil se posiciona para evitar problemas relacionados a isso? O Brasil tem que se posicionar, eu acho, como está fazendo, é se concentrar em fazer a coisa certa. Eu não acredito. Eu poucas vezes vi um grupo no governo tão preocupado com a Amazônia. Quer dizer, se fala muito da Amazônia internamente. Os militares, todos os militares já viveram lá. Todos eles. O general Heleno viveu anos lá. O general Mourão viveu anos lá. O presidente passou alguns anos lá. Quer dizer, como é que eles estão pensando em queimar a Amazônia? Eu não acho. Eu acho que eles estão pensando em como ocupar a Amazônia de uma forma que garanta as fronteiras, que garanta uma economia sustentável. E quando falou nesse ocupar, é que muita gente fez a leitura errada do que pode acontecer. E isso acabou levando até iniciativas contrárias. Exatamente. Então, está havendo um problema de comunicação? Está. É possível que haja um erro de interpretação? Sim. Mas, de qualquer forma, nós temos que confiar no nosso trabalho. Se eles não nos enxergarem da forma correta, por exemplo, achando que a democracia brasileira não está bem, que nós estamos queimando a floresta e investirem menos aqui, vai ser ruim para nós, mas eu acho que vai ser pior para eles. Porque nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos retomar o crescimento, nós vamos preservar a Amazônia. A nossa democracia é vibrante, forte e vigorosa. Então, quem vai perder as oportunidades de investimento são eles. Mas essa participação maior do Brasil no exterior depende de acordos, de entendimento, de receptividade. Sim, seguramente. Inclusive a atração de investimentos para cá também, não é? Sim, seguramente, seguramente. Quanto melhor for a nossa imagem lá fora e quanto melhor nós merecermos essa imagem melhor, melhor para todo mundo. Agora, o senhor deu algum palpite no que o presidente vai falar lá? Não, você sabe, eu tenho uma equipe que trabalha muito, passando sempre ferramentas para o centro de governo. Então, a gente passa sempre pílulas do que nós estamos fazendo e do que a gente acha que é importante. Agora, o presidente é um homem que tem uma personalidade forte e ele seleciona o que ele quer. Então, ele sempre surpreende falando o que ele acha que é a coisa que ele tem que falar. Então, a gente nunca sabe o que ele vai falar. Nós fornecemos alguns componentes, os outros ministérios também, mas às vezes ele pega aquilo tudo e fala uma outra coisa que ele resolveu falar. E é bom que seja assim. Ele é que teve 60 milhões de votos, não fomos nós, né? O senhor convive bem quando ele cria aquele ruído político, Donato, que aconteceu várias vezes. O senhor convive com isso quando tem que baixar o incêndio, apagar o incêndio? Eu aprendi desde a campanha eleitoral o seguinte. No Brasil, toda informação, vocês são de mídia, sabem disso, toda informação tem, vamos só, chegou uma informação. Às vezes, 100% é só barulho, é fake news, não tem nada de importante ali. E, às vezes, 100% é realmente o que nós chamamos tecnicamente de sinal. É um sinal, tem conteúdo. Não é fake, não, é tudo, é 100% verdade. A maioria das informações tem um pedaço aí, 70% de sinal e 30% de barulho e tal. Está cheio de político com bons modos. São educados, delicados, falam coisas simpáticas e péssimas práticas, né? Tinha corrupção no Brasil, sistêmica, as coisas acontecendo nos porões e, de repente, a mídia convencional ficou ali olhando para aquele barulho e olhando o barulho. Enquanto isso, a mídia social falou, olha, nós achamos que houve excesso, corrupção demais. Não adianta falar que o presidente é que é violento. Violento é quem mata 60 mil pessoas nos últimos 20 anos, por ano. Todo ano tem violência no Brasil. Então, dizer que o Brasil era muito pacífico e que o Bolsonaro chegou e aí a violência aumentou é uma contrafação da verdade. É uma falsificação, é uma falsa narrativa. A verdade é que os crimes caíram entre 10% e 20%, dependendo do tipo de crime. Então, que história é essa? Que a violência, o ódio... É, não estou falando só de violência, estou falando de alguns discursos, a posição, por exemplo, em relação a Macron, que o senhor também reforçou. Você vê, ali eu fui exatamente... Foi ótimo você falar nisso, porque era exatamente esse o ponto que estava sendo feito. Eu virei e falei assim, pessoal, vocês da mídia convencional têm que prestar atenção, porque vocês ficam olhando para esse negócio dos modos das pessoas e tal. Olha, ele falou que a mulher do Macron é feia. E vocês estão perdendo a essência. A essência é o seguinte, o desmatamento está abaixo da média dos últimos 14 anos. Os incêndios estão abaixo da média. Está havendo mais incêndio em Barcelona e na Califórnia do que está tendo no Brasil. O foco que vocês mostraram no mapa é na Bolívia, não é no Brasil. Então, vocês estão se perdendo, em vez de focar no relevante, em vez de focar no sinal, na informação real, vocês estão prestando atenção no barulho, focando no barulho. Por isso, quando você falou que você convive bem com o barulho, eu aprendi que o seguinte, o presidente, a minha conversa com ele, é no que interessa, o barulho. Às vezes eu faço um barulho que é inconveniente. Por exemplo, CPNF. Aí ele, pô, Paulo, eu já pedi que isso não. Mas ele sabe que eu estou atento a isso. E da mesma forma, às vezes ele fala, pô, esse preço do petróleo está subindo muito aí. Não é que ele quer interferir, é que ele está preocupado com os caminhoneiros, ele está preocupado com o grepe, que é a dimensão política. É que um homem que tem 60 milhões de votos e é eleito presidente, te dá cinco ministérios. Será que ele não tem direito de dizer, olha, não quero que fale em mexer em salário mínimo. Isso aí, politicamente, é um veneno puro. Ele tem razão. Se eu tiver que desindexar, vou desindexar os maiores salários de funcionalismo, puro. E se a Petrobras vai aumentar muito o preço, como é que faz? Ué, vai ser um problema de novo. Vai ter barulho de novo, mas vamos ver qual vai ser o sinal no final. Vai ter muito barulho, vai ter uma confusão danada, vamos ver o que acontece no final. Até hoje o final tem sido feliz, mas sempre tem barulho. É certo, eu agradeço muito, ministro Paulo Guedes, a sua disposição em conversar com a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigada. Olha, um abraço a todos da Jovem Pan. Eu estava devendo isso para a Denise já há bastante tempo. Ela tem sido com muito rigor, apurada as notícias, nunca entrou na turma do barulho. Ela está sempre analisando, aperfeiçoando a notícia e justamente participando dessa nossa democracia vibrante. E nós vamos seguir em frente. Um abraço a todos e obrigado. Olha, a gente conferiu um trecho dessa entrevista concedida com exclusividade a jornalista Denise Campos de Toledo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Você pode ver a entrevista na íntegra no canal da Jovem Pan no YouTube, tá bom? Vai lá conferir tudo o que o ministro falou. Isso aqui foi só um trechinho.